Salve, Flávio Guimarães aqui, diretamente de São Paulo. A gente veio fazer show e ontem conversando com Márcio Ávido e Little Will, dois excelentes músicos e customizadores de harmônicas luthiers desse instrumento. A gente conversava o quanto as gaitas novas, Rony e Marine Band, que é um modelo super tradicional, elas vêm com arestas aqui que podem até machucar a boca, a madeira é muito áspera, então elas requerem realmente um tratamento. E Little Will preparou essa aqui para mim com coverplay de Thunderbird, aqui é mais levantado para maior projeção de som, a madeira tem um verniz para ficar certinho, ela encaixa perfeitamente e tem um som lindo. Márcio Ávido e Little Will Márcio Ávido e Little Will Márcio Ávido e Little Will